Nesse momento de isolamento social que a gente está sendo obrigado a viver, é muito importante que a gente não perca os vínculos, que a gente sabe que a escola é feita de vínculos e a gente não pode perder isso. Nem isso e nem esse espírito de todo mundo estar, na verdade, batalhando pela aprendizagem dos alunos e as famílias. Enfim, a ideia é que as famílias, nesse momento em que os alunos estão lá o dia inteiro e mais a escola, se unam para que essa aprendizagem efetivamente aconteça, mesmo com esse distanciamento. Então, qual que é a proposta? A nossa proposta é fazer um convite para que a equipe pedagógica reflita e veja caminhos voltados a manter o vínculo entre as pessoas da escola e o espírito de conquista da aprendizagem diante das circunstâncias desafiadoras que nós estamos atravessando. A gente está propondo uma pauta, essa pauta tem dois blocos de 45 minutos. A escola pode fazer tudo junto ou pode fazer em dias separados. Durante a minha fala, vocês vão perceber que são possíveis várias dinâmicas para a gente fazer essa discussão. A proposta do Bloco A é retomar as experiências de uso de tecnologia para comunicação e aprendizagem à distância que a escola já utiliza. Então, a ideia é um pouco olhar para aquilo que a escola já utiliza, porque a gente sabe que, no mínimo, a escola tem uma rede social que utiliza ou utiliza e-mail. Enfim, a própria escola já foi encontrando caminhos de se comunicar. E, nesse momento, é um momento importante de esses caminhos, esses recursos serem potencializados. E também conhecer as ferramentas que a rede já dispõe, porque existem vários recursos que as escolas também utilizam e que podem potencializar o uso disso. A gente cita algumas, como o Currículo Mais. A Microsoft tem uma série de ferramentas que todo mundo tem acesso. Por exemplo, o Teams, que permite até fazer reuniões à distância. A Google também disponibilizou uma série de ferramentas. O Hangouts, por exemplo, que também pode ser utilizado para uma reunião online. O Ava e FAP tem uma série de conteúdos que podem ser aproveitados e por aí vai. A gente coloca o link de tudo na proposta. Seguindo, a gente, no Bloco A, fez um olhar para aquilo que tem de recurso fácil, acessível e disponível. E, no Bloco B, a gente vai planejar um pouco como a escola pode se organizar com apoio de recursos tecnológicos, justamente para, falando popularmente, não deixar a peteca cair. de continuar todo mundo em contato e trabalhando e também trocando as suas experiências. No próximo, a gente tem proposta para, em cada um dos blocos, a gente tem indicação para realização de atividade em vários contextos. Porque a gente sabe que, hoje, a gente já tem uma parcela de professores que já estão em casa. Outra parcela que, apesar de estar em casa, pode se reunir virtualmente, tem essa facilidade. E a equipe que também esteja na escola. Então, a gente tem essas três situações e o roteiro trabalha levando em consideração essas três situações. Feito essa introdução, eu vou falar um pouquinho de quais são as questões e os detalhes de cada um dos blocos. Então, no Bloco A, nós trazemos três questões mobilizadoras. Então, a primeira se refere a perguntar para os professores que recurso a escola já utiliza. Depois, olhar um pouco, fazer uma revisão das experiências dos professores para o uso de recursos tecnológicos para a educação à distância. Por exemplo, muitos professores, a gente sabe que já trabalham um pouco com uma lógica de sala de aula invertida, que mandam atividades para os alunos usando ambientes. Então, a ideia é um pouco isso. É fazer essa troca e ver o que acontece que é interessante, o que pode ser melhorado e assim por diante. E aí também, como eu já falei, aproveitar que a gente tem vários links nesse material e conhecer as ferramentas da Seduq. Que a gente, até se tiver um tempinho, a gente aconselha que ou o professor individualmente, ou o professor coordenador com a sua equipe, naveguem um pouco por algumas ferramentas se a equipe não conhecer. E sempre é importante, a gente sempre estimula nesses três blocos de discussão que haja um registro dessa discussão, do que foi dito, das impressões que todo mundo trouxe e também faça troca de mais links e mais referências. Então, é importantíssima essa questão da troca de experiências. Então, no próximo slide, a gente vai ver que, por exemplo, o bloco A, tanto no bloco A quanto no bloco B, a gente vai passando pelos vários formatos. Então, se os professores estão na escola, a proposta da gente é que haja uma discussão em grupo. Se for possível, a escola fazer via webconferência, e aí a gente pode usar essas ferramentas que já são bastante comuns, o Hangouts, o Skype, enfim, a ferramenta que estiver disponível. Fazer uma organização de subgrupos para apresentação das próprias reflexões. Ou se a gente chegar no extremo de o professor estar sozinho em home office, aí que ele também faça o registro dele e que ele compartilhe as impressões. E aí a equipe da escola, mesmo à distância, pode estar trocando e-mail, os professores podem fazer um blog, um vlog. Existem, assim, ferramentas diversas que podem ser utilizadas, tanto para esse registro quanto para esse compartilhamento. Agora a gente vai falar um pouco do bloco B. Aí a ideia é que a escola planeje um pouco como que pode fazer, como que pode fazer e mobilizar os alunos com essas atividades à distância. Então, a primeira é assim, é tentar discutir a escolha dos recursos mais adequados, baseado naquilo que já foi discutido, e pensar como que cada um pode contribuir com esse esforço. E aí é bem livre, assim, para a escola traçar a sua estratégia. Nada melhor do que a própria equipe escolar para olhar para a realidade da escola, para a realidade dos alunos, para o trabalho que está colocado, e traçar essas estratégias. E também, nesse caso, a gente faz a indicação, no próximo slide, só comentando, tanto para trabalho em grupo na escola, web conferência, e o professor em home office. Então, a minha mensagem é essa. Eu passei pelo roteiro rapidamente. Isso está bastante detalhado já na pauta que está colocada. A EFAP, ela está bastante engajada nesse processo, e o nosso desejo é ir subsidiando, ao longo do tempo, essa discussão também. Mas, como eu disse no começo, esse é um ponto de partida que a gente sugere para a mobilização da própria equipe escolar. E a gente trouxe uma mensagem para vocês, que as tecnologias podem ser o importante aliado para que o projeto de aprendizagem se mantenha, mesmo à distância. E que manter o vínculo, nesse momento, é de extrema importância. Bom, como nós pudemos ver no vídeo, a professora Elaine trouxe uma discussão breve sobre os tipos de ferramentas de comunicação e colaboração que a unidade escolar pode utilizar nesse momento de aulas remotas. Essas ferramentas, como a Elaine comenta, elas já vinham sendo utilizadas. O professor e a unidade escolar têm um repertório grande de ferramentas que já vinham utilizando com os seus estudantes. Claro que nesse momento, esse uso foi intensificado. No entanto, é importante que o professor tente se aprofundar no uso dessas ferramentas e buscar novas soluções. A rede é muito criativa. Nós temos depoimentos de uso, por exemplo, de blog, de e-mail, para realizar a comunicação da unidade escolar. Professores, estudantes, gestores. Além daquelas ferramentas que o professor já utilizava no seu cotidiano, a Seduc propôs a utilização de novas ferramentas para que o progresso do estudante seja efetuado. O progresso da aprendizagem desse estudante. Quais são essas ferramentas? Uma delas é o aplicativo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Nós também temos a TV Educação, a TV Univesp, que estarão colaborando com os professores, mesmo depois do término desse isolamento social. Por exemplo, o Centro de Mídias, ela é uma ferramenta que o professor pode utilizar com propriedade e expandir o seu uso. Não é mesmo, professor Bruno? Isso. É importante também ressaltar que, nesse momento, que não é comum para a nossa rede, que a troca de experiências é fundamental para que as pessoas consigam identificar algumas práticas que podem dar certo em alguma localidade ou até mesmo adaptar a sua própria prática. Então, existem na rede, como a professora Letícia comentou, muitas práticas interessantes que estão sendo aplicadas com o uso de tecnologia. Algumas já eram aplicadas antes desse momento de pandemia e outras foram sendo aperfeiçoadas. Obviamente, a gente reconhece que alguns professores estão com algumas dificuldades em relação ao uso dessa tecnologia e, por esse motivo, principalmente, que essa troca de experiência da rede vai fazer com que a gente consiga superar alguns obstáculos. A gente percebe, desde a implementação do Centro de Mídia, algumas coisas que foram sendo adaptadas, como, por exemplo, quando foi iniciado, a gente ainda estava criando uma rotina de estudos para os estudantes do Estado de São Paulo. Agora, a gente já estabeleceu uma rotina de estudos. O professor, agora, já começou a atuar com esses estudantes de maneira mais efetiva e, também, muitas coisas ainda precisam melhorar. Mas o que a gente precisa reconhecer sempre é que a gente não pode deixar esse estudante sem esse direito de estudar, né? A gente não pode deixar esse direito de lado e a gente tem que sempre reconhecer esse nosso papel social como professor na vida de antes, que, como muitos se falam e é uma verdade, o ensino à distância não vai substituir o ensino presencial nas escolas, né? Esse é um momento específico que nós estamos vivendo e vamos passar juntos. Vamos para a primeira interação? Vamos. Então, vou pedir para que vocês utilizem o chat do aplicativo para responder e resumir para a gente em uma palavra como o Centro de Mídias de São Paulo poderá contribuir para o estudante manter o vínculo com a escola e a aprendizagem. Então, para essa nossa interação, a gente vai ter três minutos para que vocês respondam essa palavra que vier em mente e depois a gente faz esse comentário com vocês a partir das suas respostas. Tudo bem? Então, vamos lá. Obrigado. 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 era, resuma em uma palavra, como o centro de mídia poderá contribuir para o estudante manter o vínculo à escola e à aprendizagem, né? Então, é sim um momento de desafio, com certeza. Outra palavra que surgiu muito é a questão da resiliência. Outra palavra foi em relação à autonomia de estudo dos estudantes, provavelmente, né? Disciplina e rotina. São palavras que acho que representam esse nosso momento, né, professora? Isso. Eu gostei muito dessas palavras, né? Desafio e resiliência, porque, de fato, é uma situação nova que demanda muita resiliência mesmo de todos nós, de todos os profissionais da educação, mas eu acho que tem muito aquilo que você comentou, Bruno, né? É uma prática ressignificada, tanto para o professor quanto para o estudante, mas eu acho que o aprender juntos é fundamental, né? É preciso estar abertos para novas práticas e para observar o que tem sido feito de bacana, né? De boas práticas da rede. O que o outro professor pode contribuir com a minha prática pedagógica? Eu acho que isso é fundamental. Além disso, você quer comentar, Bruno? Eu quero só destacar, reforçar essa questão da autonomia dos estudantes, né? Agora, mais do que nunca, a gente espera que eles tenham essa autonomia de estudo, mas de uma maneira direcionada, né? Por conta desse momento que a gente vive, é necessário, sim, a criação de uma rotina. Nós, como professores, percebemos na prática que essa nossa rotina já mudou completamente. Então, a gente pensa a rotina do aluno de estudos, às vezes aquele aluno que não é tão comprometido, ou às vezes aquele aluno que tem um compromisso muito grande com a educação. Então, essa rotina de estudos é importante para a gente, pelo menos, dar uma, minimamente, um suporte para esse aluno de estudos para que esse processo de aprendizagem não pare totalmente e que, quando a gente voltar, seja retomado da melhor forma possível. Perfeito. E o uso da tecnologia, como você bem mencionou, ele promove a autonomia do estudante, né? Ao mesmo tempo que ele é protagonista, é importante a gente pensar em alguns cuidados, né? Sobre o uso dessas tecnologias. As tecnologias, elas promovem a autonomia, sim, mas o estudante precisa ter uma conduta ética, responsável com o uso dessas tecnologias. Mas, pensando nisso, né, é que nós trazemos, vamos trazer aqui, os eixos estruturantes da tecnologia dentro do currículo paulista, para a gente pensar como será essa prática pedagógica do professor e que temas podem surgir de relevância em relação ao uso dessas tecnologias. Então, vamos ao primeiro eixo. Pode apresentar, por gentileza. Então, o eixo das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TEDICs, né? Esse eixo, ele abarca o quê? As questões éticas e morais do uso dessas tecnologias, segurança e privacidade, e o papel e uso das TEDICs na sociedade. Isso significa, né, que o professor, ele tem que conduzir o estudante na reflexão, é ética do uso dessas ferramentas. O estudante, ele faz o uso cotidiano delas por meio do Facebook, do WhatsApp. Mas, será que ele, esse estudante, ele está pensando que essas informações que ele compartilha, por exemplo, nas redes sociais, elas são legítimas? Elas são verídicas? Então, é importante ter esse olhar, né, sobre a legitimidade dessas informações. E sobre privacidade também, porque muitas vezes eles acabam compartilhando informações pessoais. Então, o professor, ele deve conduzir o estudante na reflexão do uso ético e responsável dessas ferramentas. Isso. Um exemplo muito objetivo que a gente pode dar é na utilização dos chats do aplicativo, né? É interessante que os professores orientem também os alunos a terem esse cuidado ético ao postarem algumas mensagens. Porque, apesar de, aparentemente, não ter essa proximidade, para postar um comentário no chat, ele faz o login, então ele é reconhecido de alguma forma. Então, ele não faz um comentário anonimamente. Então, daí que esse eixo tem essa importância para que a gente consiga refletir com esses alunos esses aspectos que podem impactar na aprendizagem dele. Hoje, em tempos, por exemplo, de fake news, né, que é muito comentado, às vezes a gente fala fake news no senso comum sem saber o que realmente é ou como realmente ela impacta na nossa vida. Então, são temas interessantes para a gente sempre buscar referências e chamar a atenção dos nossos estudantes, não é mesmo? É isso mesmo. Então, vamos para o eixo 2, que é o letramento digital. Pode compartilhar, por gentileza. Então, esse eixo, ele abarca o quê? A cidadania digital, as produções colaborativas, a apropriação da tecnologia, a cultura digital, as linguagens midiáticas e o pensamento científico. Por que é importante que o professor trabalhe com este eixo? É porque, claro, existe uma quantidade imensa de ferramentas, mas será que o estudante sabe como utilizá-las? Precisa uma alfabetização no uso dessas ferramentas. Mas, a cada dia, surgem inúmeras ferramentas novas com diversos usos, em diversos contextos, e o estudante precisa saber lidar com o uso dessa tecnologia. E pensando aqui na área de linguagens e língua portuguesa, especificamente no componente de língua portuguesa, ele precisa adequar a sua linguagem, a forma de dizer, ao contexto de uso daquela ferramenta. Lembrando que a cidadania digital, ela tem muito a ver com os direitos e deveres dos sujeitos que fazem uso das ferramentas tecnológicas digitais, que tem a ver, claramente, com o uso ético dessas ferramentas. Pode seguir. Bom, e o terceiro eixo, por gentileza compartilhem, é o do pensamento computacional, que abarca a cidadania digital, as narrativas digitais, o sistema computacional, a linguagem de programação, dispositivos de hardware, fluência computacional e a robótica. E pensando na área de linguagens, como é que a gente pode fazer um paralelo? Como é que a gente pode se apropriar desse eixo? Quando eu penso no componente de língua portuguesa, eu posso trazer a questão da assertividade da escrita desses textos, porque o uso do pensamento computacional tem muito a ver com a lógica e com o ser assertivo. Então, quando eu trabalho com os meus estudantes, os textos prescritivos, injuntivos, instrucionais, como uma receita, um manual de instruções, ele tem que fazer o uso dessa assertividade, que tem muita ligação com o pensamento computacional. Outra questão que esse eixo chama atenção para a área de linguagens, é por que não trabalhar de forma interdisciplinar com outras áreas? Com áreas das ciências humanas, área da matemática, ciências naturais. Às vezes, pode ser um desafio a mais que a gente encontre nesse momento, mas é uma possibilidade para trabalhar esse eixo de uma maneira mais pontual e com a colaboração dos outros colegas das outras áreas, tá bom? Isso mesmo, muito relevante essa sua colocação, Bruna. Então, nós vamos colocar aqui a competência número 5 da BNCC, que ela é reiterada no currículo paulista. E ela diz o seguinte, Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética das diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para comunicar-se, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, quando professores e estudantes, eles utilizam essas ferramentas tecnológicas digitais, eles estão desenvolvendo esta competência, né? Da BNCC e do currículo paulista. E é importante lembrar que o eixo da tecnologia, ele perpassa todos os componentes curriculares, como vocês podem ver na tela. Pode colocar, por gentileza. Para ampliar e ressignificar o uso das tecnologias e assegurar que os estudantes saibam lidar com a informação cada vez mais disponível, o currículo paulista contempla essa temática nos vários componentes curriculares, desde os anos iniciais do ensino fundamental. Então, ele vai perpassar toda a educação básica e todos os componentes curriculares. Isso, eu só acho importante ressaltar que, obviamente, o currículo paulista não foi pensado para ser aplicado de maneira à distância completamente. Porém, ele já previa algumas práticas que utilizassem essa tecnologia durante as aulas. Hoje, a gente recebe vários relatos de utilização de algumas tecnologias que eu gostaria de compartilhar com os professores. Então, a gente recebeu relatos de utilização de aplicativos de leitura, por exemplo, de aplicativos de tradução, muita utilização de e-books, já que essa disponibilização de livros físicos muitas vezes não é viável atualmente. A gente recebeu também muitos comentários em relação à utilização de algumas práticas dos professores que relacionam conteúdo a algumas visitas virtuais em alguns museus. Estão em diversos museus pelo Brasil e pelo mundo disponibilizando suas obras de arte para que sejam acessadas de maneira virtual. E também a gente vê, hoje em dia, vários canais, vários professores, especificamente de educação física, que utilizam esse recurso tecnológico para estimular essas práticas de atividade física à distância de forma orientada, da melhor forma orientada possível. Então, vamos para a próxima interação do dia, Letícia? Vamos. Pode passar, por gentileza? Mais uma. Isso. Então, a gente quer escutar de vocês novamente, levando em consideração os eixos estruturantes da tecnologia que foram apresentados agora, como atuar para as habilidades e os conteúdos escolhidos serem articulados com o trabalho e as iniciativas da escola. Então, a gente vai dar mais um tempo de três minutinhos e a gente espera fortemente a colaboração e a participação de vocês. Tudo bem? Tchau. 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 palavra, planejamento e também do compromisso. Por quê? Claro que é um momento novo, é um momento que propõe desafios para estudantes, para professores, mas é importante que o professor não perca o seu compromisso com a intencionalidade pedagógica, do fazer pedagógico. Então, por exemplo, pensando no uso do centro de mídias, é importante ressaltar que as aulas que estão sendo disponibilizadas aos estudantes, elas estão pautadas pelas habilidades do documento orientador para as aulas não presenciais. Então, é importante resgatar essa intencionalidade do fazer pedagógico. Então, utilizando o centro de mídias ou qualquer outra ferramenta, o professor tem que ter em mente quais são as habilidades que serão desenvolvidas e os objetos de conhecimento que ele vai também atribuir nessas práticas. Sempre fazendo, claro, a mediação pela tecnologia. Isso, e isso me fez relembrar essa característica que nós professores temos de ser criativo, de ressignificar sempre as nossas práticas, de encarar o desafio que nos é proposto, que apesar de muitas vezes não sermos valorizados, ou a sociedade não valorizar a importância do professor, a gente mostra mais uma vez a importância desse planejamento, que ele seja sempre revisitado, que ele seja o mais efetivo possível e se não for tão efetivo, que seja readequado novamente. É um constante planejamento que a gente vai precisar realizar nesse momento para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Bom, então aqui a gente já pode passar para a nossa próxima interação, que eu acho que vai ser uma das mais importantes do dia de hoje, que aí sim a gente vai querer escutar de vocês como as equipes escolares têm conseguido se organizar para acompanhar as iniciativas em curso do Centro de Mídias e manter a presença na relação com seus estudantes nesse período. Então, esse momento é o nosso momento de troca de experiências, a gente também vai dar mais três minutinhos para postarem no chat as suas respostas e depois a gente volta para comentar mais uma vez, tudo bem? Tchau. 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 é o Google Classroom, redes sociais como WhatsApp, Facebook, também colocaram aqui no chat o uso do Microsoft Teams, muitos aplicativos de videochamada, os vídeos do YouTube também estão contribuindo bastante com esse momento de aprendizagem, os professores colocaram também que ações de tutoria, esse acompanhamento pontual dos estudantes também estão sendo realizadas, estão dando certo e também colocaram o aplicativo do Centro de Mídia como contribuinte de alguma forma nesse processo de aprendizagem. É muito interessante isso, claro que os professores podem utilizar outras ferramentas, mas o Centro de Mídias, ele é uma ferramenta que pode auxiliar muito no processo de ensino-aprendizagem, nesse momento de aulas remotas. A gente pode pensar em ampliar o uso do Centro de Mídias, porque o professor não pode propor, por exemplo, uma pesquisa de algo interessante que tenha sido abordado numa das aulas do Centro de Mídias, ou então propor a criação de um formulário. A cada 15 dias, o professor seleciona algumas das temáticas que foram tratadas nas aulas e pede aos estudantes que eles realizem um questionário, um teste em algumas das ferramentas. Ou então, por que não, criar um portfólio das atividades que foram realizadas ao longo dessa trajetória com o uso do Centro de Mídias. Então, as opções são inúmeras. O professor é que vai ter que estar atento ao seu contexto, ao contexto dos estudantes, à sua realidade escolar, para perceber o que pode ou não ser utilizado nesses momentos. Além disso, tem nos chegado também que os professores, os gestores também, os coordenadores, vice-diretores e diretores, têm buscado todas as formas possíveis, né, e até impossíveis se eles pudessem, iam bater na porta dos estudantes para informar ou para entregar algum tipo de atividade. Mas é importante que a gente reconheça esses esforços que estão sendo tomados, né, para que esse contato seja permanente, pelo menos ao longo desse processo de isolamento social, dessa nova situação que a gente está vivendo. E também, eu gostaria de reforçar essa importância de divulgar essas boas práticas, não só na escola, mas entre as escolas, entre as diretorias de ensino. E aí a gente sabe também que conta com o apoio dos professores coordenadores de núcleo pedagógico, que são excelentes também, tem várias estratégias que podem colaborar e que podem indicar nesse processo de contato, nesse processo de seleção de conteúdo e até mesmo de sugestões de boas práticas para a rede. Perfeito. Então, é muito importante a troca de experiências, né. E, a partir disso, vale ressaltar que o professor deve acompanhar as ATPCs justamente para que ele fique sabendo dessas boas práticas, do que tem sido feito, do que tem sido feito de relevante e trazer novas ideias para a sua prática pedagógica. Pensando nisso, é que nós vamos propor a exibição do vídeo agora, que vai trazer um projeto de narrativas digitais efetuado por estudantes do ensino fundamental, do projeto Escrita Solidária, Suporte à Escrita sobre a Perspectiva das Linguagens e das Ciências Humanas. Vamos lá ao vídeo? Em uma cidade morava uma menina muito meiga, prestativa e amorosa, chamada carinhosamente de Chapeuzinho Vermelho. Ela morava em um belo prédio que ficava próximo de tudo, inclusive de sua escola. Só uma coisa que te deixava triste, a saudade que tinha de sua avó, que, por não gostar de barulhos da cidade, preferia continuar morando em sua aconchegante casa, na localidade do Imbé, lugar calmo de muitas árvores, animais, plantas, cachoeiras e uma parte da sono. Em uma manhã ensolarada, Chapeuzinho acorda e vê sua mãe muito preocupada e pergunta... O que houve, minha mãe, para estar tão preocupada? Acabei de receber uma ligação do hospital, avisando que sua avó não passou bem. Veio para uma consulta e que precisou ficar internada. Chapeuzinho, você pode ir até o hospital para assim saber melhor de como a sua avó está? Pois, da recepção, me informaram que está com sintomas de febre amarela. E devido ao local que ela mora, ser uma área de risco de mosquitos, fico preocupada. Aproveito e levo umas frutas para ela. No caminho para o hospital HGG, Chapeuzinho parou em um ponto de ônibus e logo passou uma van, que o rapaz falava... HGG Santa Rosa, quem vai? Chapeuzinho lembrou do que sua mãe lhe pediu antes de sair de casa, que não era para ela ir de vão, pois estavam acontecendo muitos assaltos. E, prontamente, ela respondeu... Não, obrigada, vou esperar o ônibus. Em sua chegada no hospital, Chapeuzinho é abordada por uma pessoa que lhe parecia familiar, mas ela não lembrava de onde o conhecia. Ao chegar mais de perto, o reconheceu e era o conhecido Lobo Mau, que morava lá pelas bandas de Brasília. Vocês não vão acreditar, era ele mesmo. Oi, minha simpática, tudo bem? Você me conhece? Sim, o senhor é o Lobo Mau, que mora lá pelas redondezas de Brasília. Vejo que você é bem informada e sabe que eu posso te ajudar. Em troca, garanto uns votinhos em sua família. Menina, o que posso fazer pela sua vozinha? Posso pagar um hospital particular? Você me ajuda a conseguir bastante votos para a minha próxima eleição. Sou mais sabida do que o senhor pensa, inclusive de política, e sei que lobos como você não podemos confiar. Olha só como está a saúde. Faltam remédios nos postos, leites nos hospitais. Minha vovozinha mesmo está internada neste hospital com suspeita de febre varela, causada por esse mosquito horroroso chamado de Aedes aegypti, que vem causando muitas doenças para as pessoas. Não, senhor. Muito obrigada. Não me vendo por voto. Saia daqui, por favor. O senhor só engana. Fora, Lobo! 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 Fora, Lobo O que foi proposto? Uma releitura de um conto tradicional, que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. E os estudantes se apropriaram desse conto e trouxeram novas nuances, sob um olhar da contemporaneidade. Vocês perceberam também que os estudantes foram protagonistas e autônomos na criação dessa atividade. Eles produziram o vídeo, eles fizeram as personagens, eles criaram o roteiro para a narração da história. Então, houve uma promoção da autonomia e do protagonismo do estudante com o uso da tecnologia. Isso que é o mais importante aí. Então, pensando nas ferramentas que o professor pode utilizar, são inúmeras. Então, o professor pode propor a criação de um vídeo, de um podcast, de uma linha do tempo. Enfim, são inúmeras as ferramentas, não é, professor Bruno? Isso. E a gente percebe também o alto grau de criatividade desses alunos e também de criticidade em relação à realidade em que vivem. Que é uma das questões que a gente precisa tentar sempre buscar esse incentivo a eles. Trazendo um pouco para a área de linguagens, que é o nosso público de hoje, quais, então, as linguagens que aparecem, os tipos de linguagem que a gente consegue reconhecer nesse pequeno vídeo. A gente percebe que as linguagens artísticas foram utilizadas, as linguagens oral e escrita foram utilizadas, a visual e, entre outras, né, professora? O interessante é sempre a gente perceber que muitas coisas que a gente acha que podem ser impossíveis de serem realizadas ou que sejam extremamente difíceis, quando proposta para os alunos, né, a gente recebe um retorno muito positivo e reconhece e observa os possíveis resultados que podem surgir a partir desse retorno. Exatamente. Não é mesmo? Então, agora, a gente vai para a nossa próxima interação e a gente quer escutar de vocês que outras atividades, além das que foram exibidas no vídeo, poderiam ser propostas para estimular essa criatividade, para estimular essa criticidade do aluno, o protagonismo e a autonomia também. Então, a gente aguarda as respostas de vocês no chat e, daqui a três minutos, a gente volta para comentar essas respostas. Obrigada. 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 Então, vamos lá aos comentários. Muito obrigado a todos que contribuíram com a gente, conosco, né, nesse momento. Entre as principais e diversas respostas que eu consegui anotar aqui, apareceram a produção de podcasts, a produção de charges, de memes, a produção de games ou jogos, né, o uso de fotografias também, produção de fotografias, produção de paródias, seminários, poesias, videopoemas, apareceu aqui, que eu achei bem interessante, uso de debates também, online, a produção de telejornais com os alunos e também a realização de entrevistas, né? Como a gente consegue ver a criatividade da rede tem nesse momento, né, professora? Exatamente. E é interessante que são instrumentos que ajudam a criar essa disposição da autonomia e do protagonismo do estudante, né? Então, são atividades que podem ser pensadas para a promoção desta autonomia, mas pensando sempre na responsabilidade, na ética, como nós tínhamos comentado sobre os eixos da tecnologia. E lembrando que, ao planejar essas aulas, o professor deve também pensar na heterogeneidade dos estudantes. Ela, o professor se deparava com isso nas atividades presenciais e deve agora pensar mesmo nesse momento de isolamento social. Os estudantes não aprendem todos da mesma maneira e nem com o mesmo ritmo de aprendizagem. Então, o professor deve sim pensar nesses quesitos, né, nessas particularidades ao preparar as suas aulas para o desenvolvimento das habilidades do currículo paulista. E é claro que algumas estratégias das que foram citadas aqui, trazem como fator motivador esse uso prático da tecnologia. Lógico que, para alguns professores, às vezes, existe algum tipo de dificuldade na criação ou produção, mas, por exemplo, se a gente citar o uso de memes, eles já são feras na produção desses memes de internet. Com o fim educativo, melhor ainda, né? A gente encara isso como um fator motivador. Produção de podcast, por exemplo, às vezes é um nome que está no imaginário dos professores, que seja uma coisa impossível de ser feita por conta de recursos tecnológicos e tudo mais. Mas um podcast a gente consegue gravar pelo próprio áudio do WhatsApp. Então, explicando para os alunos o que é um podcast, um roteiro que precisa ser feito, qual é a finalidade de um podcast, ele consegue facilmente fazer no seu celular com o uso do aplicativo do WhatsApp, né? Além de outras estratégias que foram citadas, né? Nas escolas presencialmente, muitos produzem, por exemplo, o jornal escolar, o Grêmio, com o engajamento dos Grêmios Estudantis também, né? E agora a gente percebe que muitos desses jornais que eram físicos ou mesmo divulgados em um dos painéis da escola, estão sendo produzidos de maneira digital. Então, são as estratégias que, não só os professores, mas muitas das ideias estão partindo dos alunos para que eles consigam avançar no desenvolvimento dessas habilidades e competências que a gente espera que aconteça ao longo desse processo. E é interessante notar também a intencionalidade pedagógica. Quer dizer, como o Bruno comentou, o WhatsApp pode ser usado em contextos informais para comunicação com familiares e amigos. Mas, no contexto da escola, é trazer a prática pedagógica, né? A intencionalidade pedagógica para o uso dessa ferramenta. E assim como outras tantas, né? Eles têm contato com os memes nas redes sociais, mas por que não se apropriar dessa ferramenta digital e dessa linguagem para que eles pensem e reflitam sobre temas que são importantes, relevantes para a sua formação. Isso. Alguns professores colocaram aqui paródias também, que são muito utilizadas e que os alunos tendem a gostar muito de fazer uma paródia com algum contexto local, né? E também queria chamar a atenção ao uso de entrevistas, né? Que surgiu bastante aqui no chat, é essa participação dos pais ou da comunidade também nesse processo de aprendizagem. Então, o uso de entrevistas mesmo, que seja de maneira digital, também colabora para essas pessoas que não fazem parte diretamente desse contexto educacional, que colaborem de alguma forma, trazendo algumas informações e dependendo da intencionalidade pedagógica, colaborar mais ainda com esse aprendizado. Perfeito. E trazer a comunidade escolar para esse processo. Isso. Então, vamos agora para mais uma interação. Hoje queremos escutar muito vocês, né? Agora a gente vai compartilhar, a gente quer escutar de vocês algumas experiências da sua prática, né? Então, na sua prática pedagógica, que foram listadas anteriormente, quais tecnologias você está fazendo uso nesse momento? Quais tecnologias você está utilizando a favor da sua prática pedagógica? Então, a gente vai dar mais três minutinhos e depois retorna para mais alguns comentários. Obrigado. 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 Muito obrigado pela participação de vocês. A gente recebeu novamente diversos comentários bem interessantes. Novamente apareceu o uso do Google Classroom como uma ferramenta que está sendo bastante utilizada. Realmente é uma ferramenta que traz vários recursos para o professor. Apareceram também a utilização de alguns vídeos de YouTube, utilização de celular, utilização de alguns trechos de filmes, além das redes sociais e dos aplicativos também. A gente pode notar então a criatividade dos professores da rede. É claro que o uso da tecnologia já vinha sendo feito há muito tempo, mas ele foi intensificado nesse contexto de aulas não presenciais. É interessante ver sobre o uso dessas ferramentas, por exemplo, para a aula de língua estrangeira. Muitos recursos, muitos aplicativos já eram utilizados por professores e estudantes, para o reforço das temáticas, do conteúdo. E também, como o Bruno comentou, o uso de vídeos. A língua estrangeira, eu acho que sempre utilizou muito desses recursos de tecnologia. O áudio, a música, a exibição de filmes, tudo isso sempre contribuiu demais para a prática do professor nos componentes de língua estrangeira. E isso tudo faz com que a gente reflita das potencialidades que nós, como professores, achávamos que não tínhamos e que estão sendo estimuladas de uma maneira improvisada, muitas vezes, ou de uma maneira mais efetiva, de acordo com essa nossa nova realidade, e fazer com que essas novas práticas nos tirem dessa zona de conforto, né? Que a nossa realidade já é um pouquinho difícil, mas que, a partir desse novo momento, nós estamos buscando novas formas de ensinar, novas formas de aprender com os alunos, né? A utilização de vídeos do YouTube tem se mostrado uma ferramenta bem bacana também, durante as aulas para os professores, desde que sejam selecionadas de maneira crítica, de uma maneira que tenha uma intencionalidade pedagógica planejada, né? O uso do celular, especificamente, é uma questão também para a gente refletir, né? Nesse momento, o uso do celular está sendo uma ferramenta de apoio à aprendizagem, né? E a reflexão principal que a gente faz agora é, será que após esse momento de isolamento social, no retorno das aulas, esse uso do celular será mantido com uma forma responsável, com uma forma de apoio a essa aprendizagem dos alunos? Será que esse é o momento ideal da gente reforçar todos esses eixos que a gente viu que a tecnologia está envolvida, o uso da tecnologia está envolvida e reforçar isso com os estudantes para que eles comecem a ter essa consciência e serem engajados nesse processo de aprendizagem, né? A gente percebe na literatura educacional que o estudante aprende mais quando ele se sente parte do processo de aprendizagem, né? Então, aquele estudante que se vê como protagonista da própria aprendizagem, a gente tem visto que isso gera um resultado muito melhor. Há exemplos das escolas de tempo integral, né? Que a gente tem na rede, que dão essa visão mais específica, não só abrangem esse tempo presencial nas escolas, né? Mas que tem essa visão, tem alguns métodos que são eficazes para que essa prática do protagonismo escolar seja realizada e seja concretizada ao longo desse processo de aprendizagem. É óbvio que, inclusive, as escolas de tempo integral, para os professores que estão nos assistindo, sofreram inúmeras mudanças de rotina, né? Muitos acharam que ficou um pouquinho mais difícil, outros acharam estratégias ótimas para solucionarem alguns problemas do cotidiano. Então, o que eu queria reforçar é que nós estamos no mesmo barco, nós estamos enfrentando isso juntos, muitas adaptações precisam ser feitas e muitas delas já são reconhecidas pela Secretaria da Educação e a gente também sempre procura trazer esse momento de diálogo e de escuta com a rede para que a gente entenda e compreenda que muitos dos desafios que são pontuados nesses comentários de vocês são comuns ou alguns não são comuns, são muito específicos a alguma realidade. Então, a gente percebe, como a gente já comentou aqui, a participação dos professores assistindo às aulas do Centro de Mídia, né? É importante ressaltar que as aulas que estão sendo divulgadas nos canais de cada ano e série, né? São direcionadas para os alunos, mas muitos professores estão assistindo a essas aulas e fazendo links às suas aulas à distância, né? Utilizando como referência o conteúdo que foi abordado nas aulas do Centro de Mídia para que sejam aprofundadas nas suas aulas, seja ela em qualquer recurso digital, seja ela no Classroom, seja ela no Teams, seja ela via WhatsApp. Então, há um apoio na rede nesse sentido de complementar essas atividades que estão sendo propostas para os alunos. E é óbvio que a gente quer sempre escutar esse retorno do professor com feedback sobre as aulas que estão sendo aplicadas, né? Então, aqui eu faço mais uma vez o convite para os professores que assistam às aulas do Centro de Mídia, de acordo com as suas séries em que atua, né? E que enviem para a gente, a partir dos meios de comunicação, das centrais de atendimento, esses feedbacks para que essas aulas façam mais sentido para você e para a sua prática pedagógica, mas também faça mais sentido para o aluno ao longo desse processo que é específico, é pontual e que a gente espera que acabe logo, né? A mesma forma que vocês esperam voltar para as escolas para atuar com seus alunos, a gente espera também que a gente volte a atuar fazendo as formações presencialmente com vocês aqui na IFAP e também através do Centro de Mídias. Eu queria também reforçar essa questão da participação e colaboração dos professores coordenadores, dos gestores, dos vice-diretores e diretores, né? A gente quer agradecer muito essa colaboração de vocês, a gente sabe do empenho que a gestão da escola está tendo nesse momento, São muitos desafios, alguns deles sem alguma resposta definitiva, mas a gente está sempre buscando alguma resposta pontual para alguns desses desafios. Então, da mesma forma que esses espaços de ATPC não substituem o trabalho do coordenador, né? Eles só complementam, né? A gente espera trazer alguma discussão e complementar e dar oportunidade para o professor de garantir esse direito de formação continuada, que esse é o nosso principal objetivo, né? Como professores, já que a gente tem esse direito, que esse direito seja minimamente cumprido. E essa é a proposta da EFAP, né? Levar os professores a alguma discussão e do centro de mídias também. Ao longo desses ATPCs, algumas dessas pautas serão comuns para todas as áreas, trazendo sempre um olhar específico da área, e outras pautas serão específicas. A partir das próximas semanas, a gente já está começando a planejar os próximos temas. Então, fica mais uma vez o convite aos coordenadores, professores e gestores, de nos enviarem também sugestões de temas que seriam pertinentes a serem abordados aqui no ATPC. Uma questão positiva desse ATPC à distância é que a gente minimamente transmite para toda a rede um conteúdo importante que deve ser abordado, que deve ser refletido. Como eu disse anteriormente, o currículo paulista não foi feito para ser aplicado em exclusivamente à distância, mas muitos dos conceitos que estão ali dispostos, né? Estão ali apresentados no currículo paulista, podem ser utilizados nesse momento como facilitador, para colaborar com essa aprendizagem, de uma forma bem pontual, de uma forma bem específica. E a gente percebe que, com as respostas ao longo desse ATPC, os professores estão engajados sim, né, Letícia? Há sim uma criatividade, há sim o engajamento dos professores, por mais desafios que tenham ao longo dessa prática, para tentar atingir esse aluno de uma forma bem pontual, nesse momento que a gente vive. Exatamente, são desafios, mas é importante a colaboração, né, de todos e da troca das experiências na ATPC e também diretamente com a comunidade escolar, com os demais professores, com a gestão. Eu acho que o Bruno falou uma coisa muito importante, que é, desse momento, claro, desafiador, mas o que a gente pode levar de interessante e que pode dar continuidade a um trabalho pedagógico mais afinado, né, é o uso da tecnologia. Depois desse tempo de isolamento social, o professor vai ter criado um repertório importante de ferramentas e instrumentos digitais que ele pode levar para a sua prática pós, né, depois desse momento de isolamento social e pandemia. Isso, então agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso ATPC. A gente vai pedir mais uma interação de vocês, agora para avaliar o que foi realizado. Pode passar, por favor. Isso. Então a gente pede agora para os professores que enviem no chat palavras que correspondam aos que estão sentindo nesse momento. Palavras que representem o que foi essa formação para você, palavras que representem o que vocês esperam de formações futuras. Tudo bem? Mais três minutinhos e a gente retorna para os comentários. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí